Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que está chegando aí no meu canal, eu sou o Eduardo da Bíblia de Conte Meira Flores então a pauta do momento que eu vi assim que vou ter que falar e dar minha opinião é o seguinte te inscreve aí no canal e se puder dê um comentário, dê um like, entre em contato aí pra ver a sua opinião também cara, o que eu vi hoje, assim, de ontem, né, pra hoje, eu tava vendo assim a situação porque eu tava esperando assim um pouco da situação porque eu acho que talvez ela fosse pior do que eu realmente imaginava e de fato a situação tá me parecendo pior realmente do que eu imaginava bom, o negócio é o seguinte, houve a situação da guriazinha que ela foi estuprada por um cara que é pedófilo e tudo mais só que o ponto da questão, assim, que eu vim tratar e comentar com vocês é que chegou o meu conhecimento, né que foi mandado pra mim um vídeo que eu vou esperar até então a ver a cidade mas cara, o cara tá falando que tem mais duas pessoas envolvidas da família, entendeu então olha pra gente ver o tamanho da gravidade, entendeu o que vocês veem, assim, em relação, eles tão falando muito, tão dando, assim, muita publicidade em relação ao fato do da guria ter que fazer o aborto cara, meu ponto de vista, pessoal, é o negócio é o seguinte, eu acho que a guria fez o aborto, beleza pelo fato de passar por essa coisa horrível mas poderia ter sido evitado, entendeu eu acho que aqui no Brasil falta penas duras pra esse tipo de coisa eu fico batendo nessa tecla e eu vou continuar batendo nessa tecla pra minha vida inteira cara, eu tenho filho e mulher, entendeu eu sei como é que é a situação então quer dizer, a cada eu não me engano se é quatro horas se eu não me engano, a cada quatro horas eu acho que uma criança é estuprada uma mulher é estuprada, entendeu esses são os dados e os dados são horríveis aí o que acontece é que tem vários dados, né, diferentes eu já vi várias páginas então eu não sei exatamente qual é o dado principal mas só temos uma base, enfim, número de quatro por dia ou quatro ou mais ou menos a cada quatro horas uma mulher é estuprada bom o que eu tenho pra dizer cara, não adianta tu querer que as coisas não aconteçam se a gente não tem penas e leis mais duras por exemplo assim, ó a mulher que é estuprada tem que ter pena de morte pro cara que é o estuprador porque se tu botar a pena de morte o cara vai pensar duas, três vezes antes de estuprar isso é fato isso aí funciona porque o cara vai pensar o cara já é um malandro entendeu o que o malandro faz ele se faz uso da sua esperteza porque ele acha que ninguém vai pegar ele entendeu e ele raciocina pra isso entendeu agora eu acho que tem que ter pena de morte no Brasil pra essas coisas de crimes hediondos porque se você não acabar com a situação pelo menos você diminui o número muito porque o cara vai pensar quem tem cu tem medo e o cara vai pensar pô vamos aos finalmentes né aí tipo assim pô tu pega esse pessoal que é LGBT aí que morre e isso aí também pode ser eliminado entendeu tu pega o estupro de menor que às vezes vem com morte vem com uma boa parte deles vem com morte muita criança é estuprada e assassinada e muita mulher é estuprada e muitas também são assassinadas então cara nesse tipo de coisa o Brasil tá muito atrasado a gente tem que ter essa coerência cara matou uma mulher matou lá a criança estuprou e não sei o que tu tem que ter penas mais brandas se tu botar morte pra esse tipo de coisa aí o buraco é mais embaixo mas pô vocês querem dizer assim ah porque a vida é vida é vida a pessoa não tem segunda chance o estuprado tem segunda chance o assassinato o assassinado tem segunda chance eu nunca vi eu nunca vi eu não tenho como reverter essa situação o cara que faz isso comete esse crime depois vai pra cadeia fica um tempo lá e é solto o maior exemplo que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul o maior exemplo de todos aqui no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul teve um cara que era estuprador de menor foi pra cadeia depois um juiz soltou aí tinha o tal do plano lá de essa foi uma reportagem que eu não esqueci não tem como esquecer vamos lembrar se tu procurar tem a reportagem é muito simples é a seguinte passou no jornal do almoço aqui de Porto Alegre o estuprador foi preso passou um tempo na cadeia soltaram o estuprador aí tem aquele negócio de ajudar o presidiário a conseguir um emprego onde é que me bota o filho da puta tu imagina aí meu cara onde é que botaram o filho da puta botaram numa ala infantil dos hospitais um estuprador de menor aí eu te pergunto pra que serve a porra da lei o ditado já diz né se a gente tem maus juízes e boas leis não servem nada as leis entendeu então a gente tem que ver muito essa situação isso é uma situação muito horrível deixe seu recado aí cara dê sua opinião eu fico muito indignado porque dentro dessa situação eu fico sabendo que sim de repente não sei se ainda é verdade eu vou esperar pra ver mas já estou comentando há três envolvidos a família lógico que eu tinha que ter alguma coisa errada como é que uma pessoa vai estuprar uma criança durante seis anos seis anos consecutivos e ninguém vai se manifestar cara é um absurdo mas pra mim parece que tem mais gente envolvida talvez tenha coisas muito piores acarretadas esses negócios de rede de pedofilia se você for ver no final das contas quando abre uma merda dessas acaba vinculando várias pessoas e várias coisas quando vê tem um monte de gente envolvida isso é uma coisa muito séria as pessoas não levam esse consentimento acho que é piada mas o que eu estou falando é muito sério se você acha que isso é piada você acha que isso não acontece perto da sua casa isso acontece então cuide seu filho as crianças já desaparecem só pelo simples fato de estar perto de você e você virou a cabeça pro lado olhou pro lado quando vê teu filho desaparece não aparece muito mais ele pode ser usado pra diversos tipos de coisas ele pode ser vendido ele pode ser usado até pra tráfico de órgãos cara então acho que as pessoas tem que ter uma mentalidade ah mas falam de teoria da conspiração não de teoria disso não sei cara isso acontece eu acabei de fazer um vídeo há dias atrás que os chineses fazem remédios com o resto de feto não sei se isso é pra rejuvenescer pra porra do caralho que eles acham que querem mas isso é um fato se você não parar pra pensar o mundo é rodeado de gente ruim na tua volta no teu vizinho na tua vizinhança até dentro da tua família quando vê você não sabe tem uma pessoa perversa ter uma pessoa muito mal uma pessoa muito ruim que fazem coisas ruins com inocentes então caiu na realidade deixe seu comentário aí deixe seu like acompanha a gente aí no canal e deixe sua opinião aí eu gostaria de saber a opinião de todos todos vocês aí tá porque isso é uma coisa muito séria e eu acho que isso é uma coisa que cara não tem explicação pra mim isso é uma coisa absurda eu acho que tem que ter leis mais duras quanto isso só porque pô se tu não concorda comigo beleza cara tu pode até não concordar não sei o que mas eu acho que pessoas cometem crimes assim tão hediondos eu acho que a mídia tá muito preocupada ah com a criança cara a gente tem que cortar esses maus pela raiz a gente tem que podar essas situações aí esses maus pela raiz não adianta você dizer ah a guria foi estuprada vou dar uma ajuda até ela cara estuprada a gente todo dia velho todo dia todo santo dia estuprada morre guria morre mulher e ficam nessa aí ah mas eu vou ajudar a flaninha mas só ajuda que apareceu na tv e o resto e o resto são milhares de mulheres estupradas o México lá é o maior exemplo aquilo lá é um coveiro de mulher morta de mulher estuprada lá aí vem dizer assim ah mas pega pelo mundo olha é tráfico de mulher é tráfico de tudo e vocês não veem essa situação aí fica aí pra mim aí aparece na tv ah a guria ah vamos dar uma ajuda a ela até ela ter 18 até pago faculdade pago isso pago cara tem mulher morrendo sendo estuprada todo santo dia eu eu não tenho dinheiro eu não vou fazer isso aí pro ibope entendeu pra pagar de bom mas a realidade pra mim eu acho que dentro da minha realidade do ponto de foco tem que cortar o mal pela raiz e pra te cortar o mal pela raiz tu tem que acabar com esse mal só que tu não acaba com esse mal dando presente porque alguém ficou passou por uma situação complicada é legal é bacana mas isso é publicidade o fato real mesmo que faz as coisas acabarem é quando corta o mal pela raiz e dá um jeito de fazer aquilo eliminar completamente entendeu agora é só fazer que nem a grande mídia faz uma publicidade coisa e tal e o resto das mulheres amanhã vai ter uma menor morrendo sendo fodida amanhã vai ter uma menor uma criança sendo assassinada da mesma forma ou tem uma que está sendo estuprada agora que está sendo estuprada há anos tantos anos quanto essa guria e que nunca vai aparecer na mídia nunca então isso é publicidade essa é a realidade então bota a mão na consciência para pensar a gente tem que ter leis duras penas mais rígidas quanto a essa situação senão vai continuar acontecendo isso aí depois daqui seis meses vira publicidade de novo aí diz ai a chave da guria foi estuprada ficou um tempão sendo estuprada pessoal entende uma coisa eu não quero publicidade eu quero que as leis funcionem de verdade para esses criminosos essas pessoas vão continuar fazendo isso elas vão continuar fazendo isso elas continuam fazendo isso nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo tem uma pessoa fazendo isso entendeu essa é o grau da seriedade da situação entendeu acompanha o canal escreve no canal deixa a tua opinião se não concordar comigo beleza mas a minha opinião é essa a gente tem que cortar isso mal pela raiz porque isso aí é muito sério e isso aí leva a vida de muitas pessoas muitas pessoas porque muitos dos estupros às vezes são seguidos de assassinato se tu não acompanha jornal se tu não vê a trajetória de tudo isso aí eu não sei em que bolha tu vive mas isso aí é uma coisa que afeta muito as crianças as mulheres e outra abre o olho também você que aí está do outro lado que é LGBT porque se você lutar por essa bandeira muitos dos teus amigos até você vai parar de sofrer e de morrer entendeu essa é a minha opinião mas é a minha opinião sincera quem vir aqui no meu canal vai vir minhas coisas tudo que eu postar mas a minha opinião vai ser sincera deixa a tua opinião eu luto de verdade pelo que eu acredito pelo fato de deixar uma criança viva uma mulher viva ou você vivo pela sua opção sexual independente de quem você for mas não por publicidade falou a todos muito obrigado e aí eu luto e aí eu luto